Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui mais uma vez, se vocês descobrirem aonde eu vou dar um doce, porque gente, parar na obra, tem coisa melhor do que parar na obra cedo quando você está indo para o trabalho? Não, você para aqui, não tem sinal 3G, não tem nada para você fazer, o que você faz? Vídeo. Aí pessoas perguntam assim, Thaís, você tem muito tempo, né, que você fica gravando vídeo na internet e você deve estar com muito tempo disponível. Não, a Thaís não está com tempo disponível, a Thaís simplesmente planeja o dia dela e um dos planejamentos é fazer vídeo quando eu estou parada na obra. Mas deixando as piadinhas de lado, hoje eu vou iniciar a minha primeira atividade do 30 antes dos 30. Gente, eu estou muito, muito, muito feliz, apesar da minha carinha de sono, porque eu fui dormir há duas horas da manhã trabalhando. Hoje eu vou começar a minha primeira atividade do 30 antes dos 30 e eu queria começar cedo gravando para vocês. Eu vou trabalhar e logo em seguida eu vou para casa, depois eu vou para o salão, depois eu vou para a ginástica. Gente, eu vou começar a minha atividade física semanal e constante. Essa é a primeira atividade da minha listinha. Que eu fico, toda vez que eu olho para essa câmera e eu vejo que eu estou olhando para lá, em vez de para cá, eu perco assim a noção. Mas vamos continuar. Primeira atividade física, eu quero começar a minha primeira atividade da minha listinha, que é realizar uma atividade física semanal e constante. Então, dessa forma, o que eu resolvi fazer? Eu fui lá e fiz a minha inscrição com personal na academia, para que eu faça atividade com ele duas vezes por semana. Por que eu resolvi fazer personal e não academia como musculação, como todo mundo faz? Gente, eu não tenho vergonha em assumir que eu sou uma pessoa que precisa de ser monitorada, avaliada, vamos dizer assim. Se eu, ah, hoje eu vou, hoje eu não vou, hoje eu vou, ah, acabo desistindo, largo tudo para lá. E eu acho que com o personal eu vou ter algum profissional que vai estar ali, vai estar no meu pé, vai estar me cobrando, vai estar... Thaís, por que você não veio? Thaís, você tem que vir. Thaís, você vai ficar barba, você vai fazer a série, você tem que fazer. Hoje é, planejamos isso para você e você vai fazer. Eu não tenho vergonha de falar isso. Cada pessoa funciona de uma maneira e eu funciono assim. Eu funciono muito melhor, meu desempenho assim, ele é muito melhor. E eu me empenho muito mais quando é assim do que quando fica só por minha conta, vamos dizer assim. Não me envergonho disso. Eu acho que a gente tem que se conhecer para saber qual que é a melhor forma do que a gente trabalha, que a gente funciona, para que a gente dê o melhor da gente. E saber que o meu melhor funciona com o personal, com alguém que vai me cobrar, com alguém que vai me exigir de mim. Se é para gerar um fruto positivo, eu estou feliz. Espero que vocês também estejam. Então, hoje, sete horas da noite, eu vou para a academia e quero levar vocês comigo na minha primeira atividade de 30 antes dos 30. Então, pessoal, depois de um dia intenso de trabalho, eu estou aqui dentro do carro, estou até com essa luz acesa aqui para vocês poderem me enxergar porque já está de noite. Estou dirigindo, estou indo cumprir o meu desafio, que é realizar atividade física, semanal, constante, até eu completar os 30 anos, pelo menos ou mais, porque eu já venho para o Telano isso há muito tempo, muito, muito, muito tempo. E não está sendo bacana. Eu estou 25 quilos acima do meu peso ideal, que seria 72 quilos. Então, hoje, eu estou pesando 100 quilos. Eu estou quase com o mesmo peso de quando eu estava no final da gestação do Ruanzinho. Só que esses quilos eu não posso falar que foram referente à minha gestação, porque quando eu engravidei, eu já estava bem acima do peso, eu já pesava 93 quilos, né? Então, eu não posso falar e não posso atribuir esse peso ao nascimento do Ruanzinho, não. É falta de vergonha na cara minha mesmo. Eu gosto de comer, como bastante e não faço atividade nenhuma há muito tempo. A última vez que eu fiz atividade física, eu acho que foi logo que a gente chegou aqui em Ouro Preto, foi há mais ou menos 5 anos atrás. Eu tive até uma resposta positiva do treino e tal, mas acabei largando para lá. E eu estou, assim, muito insatisfeita com isso, muito insatisfeita com o fato de não estar fazendo essa atividade, estar sobrepeso. Eu acho assim, se a gente está com saúde e estar sobrepeso e estar feliz, é o que importa. Se você está feliz, se você está em saúde, você está... Ah, eu não estou tão magrinha quanto deveria, mas estou feliz? Beleza. Agora, quando a gente... A gente todo dia se olha no espelho e não se sente feliz, todo dia a gente se olha no espelho e a gente fala, Nossa, eu não estou bonita, eu estou gorda, eu não estou bem. E isso começa a te incomodar de forma significativa, a gente tem que correr atrás. A gente tem que fazer alguma coisa a respeito disso. E hoje mesmo eu estou atendendo uma paciente e no qual eu falava para ela dos benefícios de fazer uma atividade física, de fazer uma alimentação regrada e a bonita que não faz, né? A bonita que não se empenha. Então, assim, dentro da minha própria profissão de enfermeira, eu estou meio que dando orientações das quais eu mesmo não cumpro. E eu sei que é importante, eu sei que tem que ser feito, né? Eu não sei se esse vídeo vai ficar bom dentro do carro, assim, sacolejando, porque aqui em Ouro Preto, gente, é um sobe e desce do caramba. Aqui é só estrada de paralelo... Aqui é só rua de paralelo e pípedo e sacoleja bastante. Eu espero que fique bom esse vídeo. Então, assim, já há algum tempo eu preciso emagrecer. Então, eu acho que é me planejar para que eu faça essa atividade semanal. Eu sei que, assim, nesse primeiro dia a gente está sempre muito animada, né? Aí passa a segunda, aí passa a terceira, a animação vai toda embora. E aí é que eu quero perseverar. Por isso reiniciar essa atividade agora, com esse objetivo de ser antes dos 30, porque eu quero realmente criar uma rotina na minha vida de atividade física. Quero mesmo. Eu quero me alimentar melhor, porque o meu príncipezinho hoje está com 10 meses, está ali atrás, estou levando ele para a casa da madrinha, para a madrinha poder ficar com ele. Meu príncipezinho hoje come de tudo, mas amanhã quando ele começa a entender, ele vai querer a coca que eu bebo, ele vai querer o hambúrguer que eu como, ele vai querer as batatas fritas. E como que eu vou falar para ele? Não, meu filho, não pode porque faz mal, não pode porque engorda, não pode porque... Com que moral? Nenhuma. E a gente só vê pessoas hoje em dia passando mal, pessoas hipertensas cada vez mais cedo, diabéticas cada vez mais cedo. E eu não quero isso para mim, não quero isso para a minha família. E eu resolvi então dar esse passo em direção a essa mudança. Então eu estou indo, vou chegar ainda lá na academia. Lá eu não sei se eu vou conseguir gravar muita coisa para vocês, porque eu morro de vergonha, né? Ainda não estou assim nesse espírito de gravar e todo mundo ver, né? E pronto, ainda não estou nesse espírito, mas vou tentar gravar algumas coisas lá para vocês nesse meu primeiro dia. O Ruanzinho eu vou deixar ele com a madrinha dele, porque meu marido não vai poder ficar com ele hoje, mas nessa rotina que a gente combinou, meu marido vai me ajudar. E ele vai ficar com o Juan duas vezes por semana para que eu possa realizar essa atividade. Ele está até incentivando para que eu faça três. Três vezes por semana. E aí se der tudo certo eu passo para três vezes por semana. Então vamos lá, espero que vocês gostem. Então pessoal, estou aqui na luta, falando baixinho para ninguém ouvir, fazer uma caminhada e comecei na minha batalha. Gente, vocês não têm ideia. Depois que a gente começa, é que a gente vê o quanto que a gente está sedentado. Estou morrendo. Morrendo, morrendo, morrendo. Gente, estou eu aqui dentro do carro novamente. Eu prometo que eu vou tentar resolver esse meu complexo de não conseguir gravar em público, mas eu morro de vergonha. Estou morrendo. Não sei se dá para ver minha cara. Fiz 30 minutos de esteira, mais os exercícios de musculação que o personal orientou. Achei muito bacana, foi bem interessante. Não deu para filmar fazendo as séries para vocês verem, porque eu ia precisar pedir alguém para filmar. E eu estava com muita vergonha. Mas assim, das outras vezes a minha amiga Verona vai estar lá, que hoje ela não foi. E a Carol, eu peço elas para filmarem alguma coisa. E sabe, se tiver interesse aí no canal, eu faço aí um acompanhamento da minha jornada, do meu emagrecimento, porque eu realmente pretendo fazer emagrecer. Eu preciso, eu quero e eu vou conseguir. Então, eu espero que vocês tenham gostado do meu primeiro item da minha listinha 30 antes dos 30. Quem gostou, por favor, compartilha. Dá um curtir, dá um joinha. Deixa um comentário para mim, porque como é que eu vou saber se você gostou, se você não deixar um joinha, se você não comentar aqui embaixo. Eu preciso saber. Eu preciso de ter um retorno. Então, eu espero realmente que vocês tenham gostado. E que vocês estejam tão empolgados como eu estou nessa jornada. Então, esse é o meu primeiro 30 antes dos 30. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.